Para 2020 tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode falar aqui para os Anjos da Esperança saberem que a gente vai ter de diferente ou de novidade na TV em 2020. Um programa que já é bastante conhecido do público que é o Vídeo Saúde, a gente quer transformá-lo em um programa ao vivo, para que mulheres, porque é um programa pensado para o público feminino, possam interagir com o programa. Hoje muita gente assiste, muita gente comenta nas redes sociais, muita gente vê receitas, enfim, pega as orientações, mas não consegue ter essa interação ao vivo. E a gente vai passar a ter isso dentro do Vídeo Saúde em 2020. Então, alguns programas que você aí de casa já acompanha, que devem ter novos cenários em 2020. Então, Feliz Sábado é um desses programas, o Arena do Futuro com o Pastor Luiz Gonçalves, a gente deve ter um novo cenário para ele. A gente tem o Escola Bíblica, deve ter um novo cenário. O Está Escrito, que você acompanha, teve uma mudança há algum tempo, vai ter outra mudança de cenário agora, exatamente pensando em se comunicar melhor com o público, entre outras produções que vão ter cenários novos para 2020. Aqui no Novo Tempo, a gente toma bastante cuidado com os recursos que a gente tem, que não são muitos. Obviamente, a gente quer se comunicar melhor com os telespectadores. Então, de tempos em tempos, a gente também busca fazer mudanças nos nossos cenários. Obviamente, esses tempos são bem mais espaçados do que em outras emissoras. Então, aqui tem cenários que, às vezes, duram 3, 4, 5, 6 anos no ar para a gente mudar. Outros, um pouco menos de tempo. 2, 3 anos, a gente faz alguma mudança, caso seja necessário, pensando sempre em se comunicar melhor com o público. Em programas que já existem, a gente busca trazer novidades dentro deles mesmos. Então, por exemplo, o Bom de Bíblia, que é um programa que eu estou bastante ligado porque eu estou apresentando um programa, inclusive. É um programa que, a cada 3 meses, tem uma temporada nova. Em 2020, não vai ser diferente. A gente vai ter uma temporada com cantores e apresentadores da Novo Tempo. Vai ser uma coisa diferente, nunca teve. A série Fora de Série, que é focada no público adolescente. A gente deve ter novas temporadas aí, estreando. Uma nova temporada estreando em 2020, no programa Fora de Série, que é focado em adolescentes. O Evidências, por exemplo, que é outro programa que o público gosta bastante, e acompanhar o pastor Rodrigo Silva, o doutor Rodrigo Silva. Eles vão ter uma nova temporada neste ano também. Vai contar um pouco sobre a arqueologia bíblica na Grécia e na Turquia. Então, vai ser muito legal para você que já gosta do Evidências. Então, em todos os programas, a gente busca trazer alguma novidade, mesmo dentro dos programas que o pessoal já acompanha. Exatamente porque a gente quer que as pessoas continuem acompanhando, sempre trazendo novidades. E lembrando também que tudo isso tem custos, né? Então, seja para um cenário novo, seja para uma produção nova, tem custos. E é aí que entram os Anjos da Esperança. Porque eles acreditam, o Anjo da Esperança, ele acredita que ao a gente fazer um cenário novo, ao a gente contar uma história nova, ao fazer uma viagem para a Grécia ou para a Turquia, o doutor Rodrigo, para mostrar evidências bíblicas na arqueologia, etc., a gente está pregando, a gente está conseguindo falar com mais pessoas. E o Anjo da Esperança está indo junto com a gente para esses lugares, ou fazendo essas mudanças aí, para poder pregar também de maneira mais eficaz, para poder falar de maneira mais eficaz para todos os telespectadores, possíveis telespectadores da Novo Tempo todo o Brasil. Sem vocês, a gente não pode continuar. Nós chegamos até aqui, mas a gente tem muitas expectativas, muitos sonhos para darmos mais qualidade, melhores conteúdos, melhores cenários. Meu apelo, por um lado a minha gratidão, obrigado, mas ao mesmo tempo nós precisamos de vocês. Então, meu apelo é, por favor, gente, se vocês acreditam no nosso ministério, se vocês acreditam que nós precisamos continuar pregando, então nos ajudem. Faça a sua doação. Se torne um Anjo da Esperança.